Pelo segundo dia seguido, funcionários da empresa Dinamo Engenharia, que é uma terceirizada da Equatorial Energia, estão assim, em greve, de braços cruzados. São pelo menos 200 trabalhadores que exigem direitos básicos, como pagamento de horas extras, pagamento de férias, depósito do FGTS, entre outras coisas. Ontem, eles iniciaram uma negociação com a empresa, mas isso ainda não acabou. Uma comissão formada por 10 trabalhadores está, neste momento, no Ministério Público do Trabalho, tentando homologar esse acordo junto com o representante da empresa. Nós procuramos a empresa desde ontem e ainda não obtivemos resposta alguma. Mas nós recebemos um vídeo de funcionários da Dinamo mostrando uma situação que é de desrespeito total com o trabalhador. A água que eles bebem está contaminada em alguns pontos. Pelo vídeo, é possível ver. Isso aí é o interior de um bebedouro que serve para os funcionários. A cor da água parece uma verdadeira lama. E logo em seguida, os funcionários mostram o filtro e dá para perceber o tamanho do desrespeito a que eles estão submetidos pela cor da água. Como nós já informamos antes, tentamos contato com a Dinamo, conversamos pessoalmente com o representante da empresa, mas ele ainda não nos respondeu. Por outro lado, a Equatorial Energia emitiu uma nota informando que está acompanhando as negociações que vêm sendo feitas entre os trabalhadores e a empresa terceirizada. A nota diz também que as atividades desempenhadas por esses trabalhadores não serão interrompidas. Mas, por outro lado, há quem acredite que a Equatorial precisa entrar na negociação porque é ela quem mais lucra. Como afirma Otávio Barbosa, que é representante do Sindicato dos Urbanitários e que apoia a paralisação dos trabalhadores. A Equatorial tem uma grande responsabilidade sobre esse processo aqui. Porque quem ganha e quem lucra é Equatorial na costa desses trabalhadores que estão perdendo esse direito. E por isso nós estamos aqui exigindo que a Equatorial entre na negociação para que os trabalhadores tenham condições de trabalho e também psicológica e física. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho para a TV Correio.